Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do Site Hebraico Pro. Pessoal, essa aula aqui é uma aula de hebraico de verdade, tá? Não é porque ela é uma aula gratuita que ela vai só ficar te enrolando, falar, falar, falar e não dizer nada para depois te vender curso, tá? Eu sei que vocês já estão acostumados com isso aí, já estão decepcionados com isso aí. Eu não faço isso, isso aqui é aula de verdade, você vai aprender aqui de verdade, então fica aqui. Essa é a primeira aula de exercícios do curso para você ler Gênesis capítulo 1 inteiro em hebraico, tá? Do versículo 1 até o versículo 31, tá? Então, essa aqui é a primeira aula de exercícios, tá? Ela está aqui gratuita para você ver como é o curso. Então, por isso que eu não estou te enrolando aqui, tá? É a aula de verdade. Você vai pegar essa aula, né? E aí você sabe que as próximas aulas, né? Se você for fazer o curso, é igual essa aqui. Então, aproveita, assista mesmo. Se você tem vontade de aprender hebraico, aqui você vai aprender, tá? Para você assistir a primeira aula do curso, porque essa aqui é a primeira aula de exercícios, né? Então, você precisa primeiro assistir a primeira aula do curso, tá? Então, você vai entrar no site Hebraico Pro, tá? Aqui no Gênesis 1, você vai clicar aqui, ó. Assista a explicação palavra por palavra. E aí você vai clicar no gratuito, porque a primeira aula, ela está gratuita. Também não é uma aula de enrolação. É aula de verdade, porque é uma aula para você saber como são as outras, tá? Aí se você quer fazer as outras, né? É R$ 49,99 por mês, tá? São 31 vídeo-aulas, né? Com as aulas, tá? E agora, né? Eu já estou gravando as aulas de exercícios, tá? Ok? Então, você clica aqui no gratuito, tá? E assista. Aí se você depois quiser fazer... Continuar fazendo o curso, né? Aí você se torna membro do canal, tá? Por R$ 49,99. Tá? É o canal Hebraico Pro, tá? Então, é... Pra fazer os exercícios, você antes tem que assistir essa aula aqui, tá? Então, não deixa de assistir a aula, tá? Bom... Então, na primeira aula, né? Eu expliquei todas essas palavras aqui, né? Tudo isso aqui, palavra por palavra, né? Então... Agora, nós vamos olhar melhor aqui o verbo bará, tá? Mas não o verbo em si, tá? Mas nós vamos aprender como o verbo funciona, tá? Então, aqui o verbo bará, ele está no perfeito. O perfeito, na gramática hebraica, seria o equivalente ao nosso passado, né? A ação, ela está acabada. Por isso que nós dizemos que está no perfeito. Não é que é uma perfeição, né? Mas que se completou, né? Então, ela está completa, ela está perfeita. Por isso que ela está no passado, né? O bará significa criou, né? Então, nós vamos entender melhor aqui, né? Como nós conjugamos os verbos, como nós montamos os verbos, como nós conseguimos olhar para esse verbo aqui e saber que ele está no imperfeito, né? Desculpa, saber que ele está no perfeito, né? Saber que ele está no grau KAL Saber que ele faz parte da família LAMED-ALEF Ok? Então, vamos lá. Os verbos em hebraico. Os verbos em hebraico normalmente têm uma raiz de três consoantes. Em português, o nome do verbo é a forma do infinitivo. Por exemplo, verbo guardar, verbo andar, etc. Já no hebraico, o nome do verbo será a sua forma conjugada na terceira pessoa do masculino no passado. Por exemplo, chamar, que significa ele guardou, seria o nome do verbo, né? Então, enquanto na língua portuguesa o nome do verbo está no infinitivo, né? Verbo guardar. No hebraico é no passado, tá? Então, é passado e masculino, né? Então, ou seja, guardou, né? Seria, então, verbo guardou, verbo andou, verbo comeu, tá? É assim que funciona no hebraico, tá? Em hebraico existem várias famílias de verbos. O verbo PAAL, que significa ele fez, né? Pode ver. Então, na língua portuguesa, verbo fazer. No hebraico, verbo fez, né? Então, no caso, é ele fez porque é masculino, tá? No hebraico também, vocês vão ver que existe a conjugação masculina e feminina, né? No português isso não existe, porque você fala igual para homem e para mulher, né? Ele fez, ela fez, né? Os dois é igual. No hebraico vai ficar diferente, tá? Então, o verbo PAAL, que significa ele fez, é usado para nomear essas famílias. Por exemplo, a família P-ALEF tem esse nome porque os verbos dessa família têm como primeira consoante a letra ALEF. Isto é, esses verbos têm a letra ALEF no lugar da letra P do verbo PAAL. Do mesmo modo, a família LAMED GUTURAL tem esse nome porque os verbos dessa família têm uma letra GUTURAL na última consoante do verbo, que é a letra LAMED. Eu já vou explicar para vocês melhor isso aqui, né? A cabeça de vocês aí deve estar girando, né? Eu vou explicar melhor o que tem a ver aqui o PAAL com os nomes das famílias, tá? Primeiro, vamos entender o que causa essa... Por que existem as famílias, né? Vamos entender aqui, ó. É necessário classificar os verbos em famílias porque a conjugação do verbo mudará caso uma das suas três consoantes seja GUTURAL. Ou seja, o verbo, né, ele é formado, né, a raiz do verbo é formado por três consoantes, né? Por exemplo, igual aqui no XAMAR, tá? Nenhuma das três aqui é GUTURAL. Então, o que acontece? Esse verbo aqui, ele vai ser conjugado de acordo com o verbo MODELO, tá? Não vai ter nenhuma... Não vai ter nada que faça a conjugação dele fugir do modelo. Vai seguir o modelo. Porque não tem nenhuma GUTURAL, tá? Então, o que acontece aqui, né, ó. A conjugação mudará caso uma das suas três consoantes seja GUTURAL, né? Ou seja, qualquer uma dessas quatro aqui, certo? Aleph, He, RET, EIN, né? Se tivesse aqui, no verbo chamar, por exemplo, uma daquelas quatro, já iria modificar a conjugação dele. Não iria seguir a conjugação modelo, tá? VAVE, né? Ou seja, se tiver VAVE em uma das três, também mudaria. Pode ver que também não tem VAVE, né? IODE, se tivesse IODE também mudaria. Que não tem IODE, certo? Ou NUM, né? Então, se tivesse NUM, também mudaria, tá? Mas, né, esse verbo aqui, por exemplo, ele vai seguir a conjugação modelo sem problema nenhum. Porque não é nenhum desses casos aqui também. Tem mais um caso aqui também, ó. Também haverá alteração na conjugação verbal quando as segunda e terceira letras da raiz forem iguais. Exemplo, né? SAVAVE, né? Significa RODEAR, certo? Então, a segunda, que é essa aqui, e a terceira, que é essa aqui, elas são iguais. Então, isso também causa alteração na conjugação, né? Então, pra nós sabermos como vai ser a conjugação, nós precisamos saber pra qual família aquele verbo pertence, tá? Então, aqui a gente tem, né, uma tabelinha com os nomes das famílias. Então, vamos começar, por exemplo, com a letra P, né? Porque o verbo que nomeia as famílias é esse aqui, certo? O verbo PAAL, né? Então, a primeira letra dele é a letra P, certo? Então, existe essa família aqui que se chama PEGUTURÃO, tá? E esse verbo aqui é um dos verbos, né, que fazem parte da família PEGUTURÃO. Por que que esse verbo aqui, o verbo RACHAR, que significa escurecer, ele é um PEGUTURÃO? Porque ele tem uma letra GUTURAL, que é a letra RET, no lugar da letra P, aqui do verbo PAR, né? Então, a primeira letra aqui é P, e a primeira letra aqui é GUTURAL. Então, esse verbo aqui é um verbo P-GUTURAL, tá? Vamos passar pra próxima agora, que é o AIN, né? Esse verbo aqui, né, o verbo LACHAM, que significa LUTAR, ele é um verbo AIN GUTURAL. Por que a letra, no verbo PAR, aqui, né, a letra AIN é a segunda, certo? Então, aqui na segunda letra, né, ele tem uma letra GUTURAL, a letra RET, né? A letra RET está aqui, na posição do AIN, do verbo PAR, então, ele é AIN GUTURAL, certo? Então, repetindo aí, não, então, veja só, a RET está onde aqui, ó? Está na primeira, está no lugar do P, então, esse verbo aqui é P-GUTURAL. A letra RET aqui, no verbo LACHAM, está na segunda, no lugar do AIN, então, é um AIN GUTURAL, tá? Agora, vamos para o LAMED, então, esse verbo aqui, o verbo XALAR, ele é o LAMED GUTURAL, tá? Por que? Porque agora a letra RET, a letra GUTURAL, né, ela está na posição da letra LAMED, do verbo PAR, né? Então, aonde aqui tem LAMED, né, aqui tem uma letra GUTURAL, então, ele vai ser LAMED GUTURAL, tá? E tem também outras famílias aqui, porque às vezes uma letra GUTURAL específica, ela tem outro tipo de conjugação, né? Porque se você for pensar aqui, ó, P-GUTURAL, o que que vai ser P-GUTURAL? Vai ser verbos que vão ter no lugar da letra P, qualquer uma dessas quatro aqui, ou seja, ALEF, RET, RET ou AIN, né? Só que essa aqui, né, esse verbo RACHAR, né, ele é P-GUTURAL. Só que o verbo AVAD, que também tem uma GUTURAL no P, aí ele é P-ALEF, tá? Ele não é P-GUTURAL, ele é P-ALEF. Por quê? Porque vai ser diferente, tá? Então, o que acontece? Se você tiver aqui na letra P, né, você tiver o RET, beleza? Se você tiver o AIN, né? Se você tiver o RET, vai ser de um jeito a conjugação. Agora, se você tiver o ALEF, vai ser diferente das outras três, tá? Então, por isso que tem um exclusivo, né, um P-ALEF, tá? Então, aqui ele chama o AVAD é P-ALEF, porque ele tem o ALEF no lugar aqui da letra P do verbo PAR, né? Esse aqui chama-se P-IODE, né, o verbo I-A-CHAVE, né? Ele faz parte da família P-IODE, porque tem o IODE no lugar da letra P. Aqui, né, NAFAL é o P-NUM, por que isso? Porque ele tem um NUM no lugar da letra P, né? Aqui o LAHAN, a gente já viu, né? Aqui, é o AIN-VAV, né, por quê? Porque ele tem um VAV aqui, né, a segunda letra que é o VAV, né, está no lugar da letra AIN. Então, é AIN-VAV. AIN-IODE, mesma coisa, né, o verbo aqui, SHIR, né, que é cantar, ele tem um IODE no lugar do AIN, certo? Então, é AIN-IODE. Duplo AIN, né, esse aqui é aquele caso, né, que eu expliquei, igual aqui do verbo SAVAV, né? Ou seja, a segunda e a terceira letras, elas são iguais, né? Então, aqui, no caso aqui desse verbo, né, o verbo KALAL, né, a segunda e a terceira letras são iguais, né? Então, é como se tivesse duas letras AIN, né, não tivesse o LAMED, né, porque a letra se repete. Então, esses verbos assim, né, tem duas letras repetidas, igual o KALAL ou igual o SAVAV, eles vão chamar duplo AIN, tá? LAMED GUTURAL, a gente já viu, né, esse aqui, o CARA, né, ele é o LAMED ALEF, certo? Porque ele tem um ALEF no lugar onde aqui no PARA tem o LAMED, né? E o verbo BARRA, que é chorar, ele é LAMED RE, porque ele tem um RE aqui no lugar onde a gente tem um LAMED, ok? Então, se nós viermos aqui no Gênesis 1, 1 de novo e olharmos aqui, agora nós sabemos para qual família o verbo BARRA pertence. Ele pertence à família LAMED ALEF, certo? Porque ela está começando, né, ela está terminando, desculpa, tá, com a letra ALEF, né? Ele tem um ALEF no lugar onde aqui no verbo PARA tem um LAMED, né? Ele tem um ALEF, então é LAMED ALEF, tá? E por que é importante a gente saber disso? Porque os verbos LAMED ALEF vão ter um tipo de conjugação diferente do verbo MODELO, tá? Ou seja, de um verbo que não tenha, por exemplo, um ALEF aqui no final, né? O verbo que não tem ALEF aqui no final, a conjugação dele vai ser diferente do verbo que tem o ALEF aqui no final. Então, você precisa saber disso. Na hora que você olha para o verbo, você tem que saber. Esse verbo é um LAMED ALEF para você saber como você vai conjugar esse verbo, tá? Uma outra informação aqui importante para você saber também quando você olha o verbo, né, é saber para que grau ele pertence, tá? No caso, aqui ele pertence ao grau KAL, tá? Como que eu sei que ele pertence ao grau KAL? Quando o verbo tem, assim, três letras, né? E você tem dois sons de A, tá? Não importa se é K, mas se é PATAR, o que vai estar aqui? Mas tem dois sons de A, né? Que nem aqui, ó, BARA. Tem dois sons de A. Então, eu sei que ele está no grau KAL, tá? E isso também é importante para você saber como vai ser conjugado esse verbo, tá? Se fosse outros sinais maçorênticos aqui, por exemplo, tivesse um sinal do I aqui, né? E tivesse um sinal do E aqui, e daí ficaria BIRÉ, né? Então, eu iria saber que isso aqui é um verbo do grau PIL, né? Então, se ele é PIL, a conjugação é diferente do grau KAL, tá? Vamos agora aprender a conjugar esse verbo aqui, né? O verbo LAMED e ALIF, né? Então, é importante a gente saber a conjugação e não apenas conhecer aqui só o BARA, né? Mas toda a conjugação dele aqui. Nessa aula aqui, a gente vai ver o passado masculino, tá? E vai ser legal ver o passado masculino desses verbos aqui, por quê? Porque os verbos LAMED e ALIF, eles seguem o modelo, tá? Então, fica igual ao modelo, tá? No passado, né? Não tem alteração, né? Então, é um verbo bem legal para a gente estar começando vendo ele, tá? Só que eu não vou pegar o BARA. Por que eu não vou pegar o BARA? Porque o BARA é um verbo que quase não aparece. Então, eu vou pegar um verbo que aparece mais, tá? Vai ser mais útil para a gente. Que verbo vai ser esse? Justamente o verbo que está de exemplo aqui, né? O verbo CARA, que ele significa LER ou CLAMAR, certo? Então, vamos lá. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, né? O link para você entrar aqui, nessa telinha, tá? Então, aqui vai estar a conjugação do verbo, tá? Então, olha só. ANI, né? Significa EU, tá? E CARATI, significa LI, tá? Então, o que acontece? Os verbos, eles vão ter a sua raiz, né? A raiz é sempre aqui, né? A terceira pessoa do masculino no passado, tá? Então, você sempre vai olhar aqui, né? Terceira pessoa masculina do passado para saber qual que é a raiz, né? Então, a raiz do verbo LER, né? É CARA, certo? Que significa ELE LEU. A gente já aprendeu, né? Aqui, no hebraico, seria o verbo LEU, né? E não o verbo LER, tá? Para conjugar o passado, você vai acrescentar sufixos a essa raiz, tá? Só sufixo, tá? Por que eu estou falando isso só sufixo? Porque nos outros tempos verbais, você vai pôr também prefixo e infixo. Ou seja, letras que entram no meio da palavra, tá? Mas aqui, no passado, não. No passado, é só sufixo, né? Por isso que é legal também começar por ele, porque é algo que a gente já está acostumado na língua portuguesa, que é colocar sufixo para conjugar o verbo, né? O verbo COMER, né? Você fala, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, certo? Você vai colocando lá sufixos, né? No verbo, tá? Então, a raiz é essa e aqui eu vou acrescentando sufixo. No caso aqui do EU LI, o sufixo que a gente colocou aqui foi o sufixo TI, né? Então, é... ANI CARA TI, né? EU LI. Certo? Então, por exemplo, aqui no Gênesis 1, se eu quisesse falar assim, eu criei, né? No caso, eu criei, só Deus pode falar isso, tá? Esse verbo aqui é exclusivo de Deus, tá? Só Deus usa ele, né? Mas vamos supor que Deus falasse isso, eu criei, né? Como que falaria isso? ANI BARATI, né? ANI CARA TI, EU LI. ANI BARATI, EU CRIEI, tá? Aqui, né, ó... ATÁ significa TU, mas é TU masculino. Você não pode falar ATÁ para uma mulher, tá? Para mulher seria ATE. Aqui nós vamos ver só masculino, tá? Depois nós vamos ver o ATE, mas aí é na outra aula, né? Só para quem adquiriu o curso, tá? Então, ATÁ CARATA. O acento é aqui, ó... Na segunda, tá? ATÁ CARATA. Não é CARATÁ. É CARATA. Tá? Aqui também, né? A NICARATI, né? Acento na segunda, não é CARATI, tá? Então, ATÁ CARATA. Ou seja, o sufixo aqui é o TÁ. A gente acrescenta o TÁ. Então, vai significar TU LEISTE ou VOCÊ LEU. Tanto faz, tá? Isso aí vai... Escolha do tradutor, tá? Se você gosta mais desse tipo de linguagem, né? Você põe assim. Se você, né? Prefere uma linguagem mais coloquial, né? Do dia a dia, né? Então, você vai colocar VOCÊ LEU. TANTO FAZ. É tudo a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma. Aqui o mais fácil, porque já é a raiz. HU CARÁ. Ele LEU, né? Você não vai acrescentar nada. Raiz, tá? Então, HU é ele, né? A NARNO é NÓS, tá? Aí o sufixo é NÓS, tá? Então, ANARNO, CARÁNO, tá? Nós lemos, tá? O sufixo é NÓS. ATEM. E aí, como que seria? Seria CARATEM. Seria a lógica, não é? Porque você é CARATI, CARATA, CARÁ, CARANO, CARATEM, tá? Mas não é. O que que acontece? É... No hebraico, quando você coloca um sufixo pesado na palavra, tá? Se essa palavra começa com A, o A cai pra I, tá? Então, aqui é KRATEM, tá? KRATEM. Você pode falar KERATEM ou KRATEM, tá? Isso é bem normal, tá? Bem normal no hebrânico, tá? Então, por exemplo, se você tem, por exemplo, a palavra, palavra em hebrânico, DAVAR, aí você quer falar o plural, você quer falar palavrás, tá? Então, não vai ser DAVARIM, tá? Você acrescentou IN pra ser o plural, mas não vai ficar DAVARIM, vai ficar DEVARIM. Então, mesma coisa aqui, ó. Você tem o CARÁ. Na hora que você coloca o TEM no final, não fica CARATEM, fica KERATEM, tá? Ou KRATEM, tá? Por quê? Porque esse E aqui, ele é muito breve, tá? Ele é o CHEVÁ, né? Então, ele é muito breve, então é KRATEM, tá? Então, ATEM, KRATEM, VOZ, LESTES, ou vocês leram, tanto faz, tá? Você pode escolher um dos dois, é igual tu, LESTES, você leu, mesma coisa, tá? E REN, CARU, tá? Eles leram, tá? Aqui, no caso, você está acrescentando o VAV no final aqui, que ele vai ter som de U. O VAV é o sufixo, tá? Só que vai ter também uma alteração aqui no segundo A, né? O segundo A vai cair para E, tá? Então, você pode pegar e juntar tudo aqui, tá? Você não precisa falar CAREU, tá? Não precisa falar assim, tá? CAREU. Você fala CARU, tá? Porque você junta tudo, né? Aqui você tem CAR, CAR, e aqui você tem U. Então, CARU, tá? Junta tudo. REN, CARU. Agora, o importante é nós repetirmos isso daqui várias vezes, tá? Para nós realmente aprendermos, tá? Você tem que escrever isso aqui pelo menos 10 vezes, tá? Eu vou fazer primeiro aqui, aqui na tela do computador, depois eu vou fazer na tela do celular para vocês verem. Porque isso aqui foi feito para celular. Funciona no computador, mas foi feito para celular, tá? Aqui você tem o Vezes, tá? Você vai poder acompanhar, né? As vezes que você está fazendo, tá? Então, é sempre legal você ler uma vez e depois escrever, tá? Então, você faz assim, ó. Ani, CARATI, ATÁ, CARATA, RU, CARA. ANARNO, CARANO, ATEN, KRATEN, REN, CARU. Certo? Prestando atenção nos acentos. Os acentos sempre na segunda. ANI, CARATI, ATÁ, CARATA, RU, CARA. ANARNO, CARANO, ATEN, KRATEN, REN, CARU. Certo? Aqui o acento é na última, né? ATEN, KRATEN, né? O acento é na última aqui. Aqui também, né? REN, CARU. Tá? Então, nesses dois aqui, o acento é na última. Tá? Na parte de cima aqui, o acento está sempre na segunda. Tá? Pra você aprender a escrever, você vai utilizar aqui o GUIA-ME. Então, você clica aqui no GUIA-ME. Veja que esse botãozinho ficou verde. A hora que você clica nesse botãozinho, ele faz o risco aqui, ó. Certo? Que é pra você escrever, tá? Então, você vai escrevendo e vai mentalizando os sons. Que nem aqui, ó. A. Você nunca escreve com sinal maçorético. Nunca. Pra você conseguir se livrar do sinal maçorético, tá? Hebraico, hebraico mesmo não tem sinal maçorético. Sinal maçorético é uma ajuda pra quem tá aprendendo. Então, você não escreve com sinal maçorético, senão você nunca vai abandonar o sinal maçorético, tá? O nosso cérebro, né? Ele lê o desenho das palavras, tá? Ele não lê a palavra montando consoante e vogal. Consoante e vogal. Tá? Ele só faz isso lá no comecinho quando você tá aprendendo a ler, né? Quando você tá aprendendo a ler, né? Você lia assim, né? Cá-za. Bem devagarzinho, né? Por quê? Porque você tava lendo consoante e vogal, consoante e vogal. Depois de um tempo, você bate o olho e lê casa. Tudo de uma vez, tá? Por quê? Porque o seu cérebro já gravou esse desenho. Ele não está lendo consoante e vogal, tá? Ele está lendo o desenho da palavra. E é assim, né? Que as pessoas conseguem ler hebraico sem vogal. Pô, mas como que você lê hebraico sem vogal, né? Porque o cérebro já gravou o desenho, tá? Então, se você ficar escrevendo o sinal maçorético, seu cérebro vai gravar com o sinal maçorético. E aí, depois que você tira o sinal maçorético, ele não reconhece mais o desenho. Então, sempre com o sinal maçorético, tá? Repare que também, você conhecendo a conjugação verbal, você não precisa de sinal maçorético para ler, né? Se você tem aqui, karate, né? Então, se você vê, por exemplo, o verbo bará, né? Tem sinal maçorético aqui? Nenhum. Mas você sabe que é baráte. Por quê? Se aqui é karate, aqui é baráte. Então, você conhecendo a conjugação verbal, você consegue ler sem sinais maçoréticos, tá? Então, vamos lá. Vamos seguindo os verdinhos, ó. Sempre os botões verdes. A, mentalizando o som. Ni. Aí, o espaço aqui, ó. Verde. Ka, ra, ti. Viú, espaço. A, tá? Ta, tá. K, ra, tá. Espaço. ru espaço k ra vírgula e depois o espaço a opa fiz errado, se eu fizer errado você clica aqui na setinha e apaga a na nu k ra nu a tem kra tem vir o espaço rem k no no certo aqui ele vai te dar uma nota tá mas não se preocupe muito com a nota é mais a questão de você ir fazendo e mentalizando a nota é para você ver se você está melhorando tá aqui como eu utilizei guia me perdi todos os pontos né você perde pontos quando você utiliza o guia me tá vamos dar uma olhadinha agora no celular tá como que fica isso no celular então aqui no celular você vai usar é o celular de pé tá de pé não deitado tá de pé e é exata mesmo exatamente a mesma coisa então você tem aqui o guia me né aqui embaixo clicou ficou verdinho né e aí você vai apertando aqui ele vai escrevendo tá aqui você tem um x aqui né se você quiser você clica vai ficar 2x ó então fica maior a linha aqui tá vendo então o risco fica maior se você achar que está muito pequeno né no no celular tá e aí você vai fazendo a mesma coisa né a mi espaço espaço o car e aí o cará o que vírgula espaço né aqui eu já tô fazendo sem o guia me tá e você só vai fazer sem o guia me depois que você decorar esses esquinhos tá bom e se eu não quiser fazer isso se você não quiser fazer isso não vai aprender tá não vai aprender confia em mim que você não vai aprender tá então sempre fazendo assim tá se eu recarregar a página aqui né apertar f5 é que ele já marcou vezes 1 né ó certo se você clica aqui ó ele pergunta zerar contador dá ok volta para o zero tá para você saber quantas vezes está fazendo né é para você fazer no mínimo 10 tá então sempre vai fazendo assim lê uma vez tá e aí você faz pega e escreve escreveu né aí vai de novo escreveu né escreve de novo aqui né se ainda tá aprendendo vai com o guia né escreveu pá 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 escreveu tudo aí deu lá mas a ortove parabéns para você né é é ler de novo né tá no mínimo 10 mas se você conseguir fazer mais melhor tá e essa foi a nossa aula tá do do verbo o nome de alice no perfeito né ou passado tá ok as próximas aulas né elas você precisa se inscrever no curso tá então se você gostou da aula se inscreva no curso aí por 49 99 por mês é só se tornar membro aí do do youtube tá eu vou subir esse curso também lá na plataforma hotmart tá também vai estar lá disponível tá para vocês assistirem os vídeos lá no hotmart tá então é um dos dois ou você se cadastra se torna membro no youtube ou você compra o curso lá no hotmart ok então é isso aí até o próximo vídeo leitra ut ali e